Um grave acidente na BR-135 em Alvorada do Gurgueia resultou na morte de um motociclista de 65 anos. O nosso repórter Danilo Elieze traz os detalhes aqui para a tela do nosso Piauí Noir. Oi Danilo, quais os detalhes a respeito da dinâmica desse acidente? O que você apurou aí para a gente? Oi Tracy, bom dia para você mais uma vez e a todos que nos acompanham. 3. O caso ainda está sendo investigado pela PRF, mas as informações iniciais apontam que esse acidente teria sido causado por uma tentativa de ultrapassagem, de retorno indevido, na verdade. Segundo as informações preliminares divulgadas pela PRF, um idoso de 65 anos que não teve o nome revelado, acabou morrendo na BR-135 na altura do quilômetro 244. De acordo com as informações, ele vinha pilotando uma motocicleta quando ele foi fazer esse retorno indevido e acabou colidindo contra um caminhão. Devido à gravidade da colisão, ele faleceu ainda no local do acidente. A PRF foi acionada para ir até o local e investigar toda a dinâmica do acidente, mas ainda seguem em investigação para constatar realmente os motivos que levaram a essa colisão que foi de forma frontal. Durante o acidente, o condutor do outro veículo, o condutor do caminhão, ele acabou ficando no local para poder prestar ali todas as informações necessárias diante desse ocorrido e ele não teve ferimentos, ele acabou saindo ileso diante desse acidente. A gente continua acompanhando ainda as informações desse acidente que envolveu duas pessoas idosas, esse homem de 65 anos que foi a vítima e o condutor do caminhão que tinha 61 anos de idade. A gente segue acompanhando o três e qualquer novidade eu trago aqui para você. Obrigada Danilo pelos detalhes e toda a nossa solidariedade aos familiares. Qualquer novidade você volta aqui com a gente com certeza dentro do nosso Piauí no Ar.